Com música ao vivo, desafios e churrasco, o estande das rádios Aline e Bianca FM fez sucesso entre os visitantes da Expo Moarama, na noite de quinta-feira. A direção das rádios promoveu uma verdadeira festa para patrocinadores, clientes, parceiros e os visitantes que passavam pela feira agropecuária. Muito legal, a chuva cooperou, porque a gente quis fazer um churrasquinho para os nossos clientes, amigos, parceiros, para mostrar o agradecimento que nós temos por eles de estar aqui com a gente, mas hoje o clima foi perfeito, o público está ótimo, tudo bem gostoso. O churrasco das emissoras teve início às 20h30. Duas bandas passaram pelo local e fizeram shows ao vivo. Nós temos a transmissão ao vivo, a Dani e o Gilberto, temos a banda do Anora aqui tocando para a gente, música ao vivo, temos as promoções da rádio, para o público participar, então sempre tem algo. O estande também atraiu a atenção de autoridades, como o prefeito de Moarama e outros da região. Muito importante a gente estar aqui hoje na Rádio Bianca, a gente trouxe aqui o seu estande aqui, fazendo essa relação direta com os seus ouvintes, com os seus parceiros na área comercial e a gente vê aqui o estande toda hora lotado aqui. É muito interessante que as pessoas, os nossos empresários de Moarama também participem da Expo. Hoje aqui nós temos praticamente as famílias de Moarama que estão dentro da Expo. Então é muito gostoso essa festa, é uma vez por ano só, é a nossa maior festa e este ano está muito bonito, muito bonito, a prefeitura é parceira da sociedade rural e que bom que as rádios vieram também, a TV veio aqui para dentro do parque para explorar um pouquinho disso aqui, esse contato direto com os seus ouvintes e com a população de Moarama, enfim. O ambiente também conta com um estúdio, onde são realizadas as transmissões para as rádios. A equipe também promove sorteio de brindes e desafios, como o da semente de soja. Os visitantes podem passar pelo estande e dar um palpite de quantas sementes de soja há neste recipiente. O resultado será revelado na noite de sábado. Quem acertar ganha quantia em dinheiro de um salário mínimo. O presidente da ASIL, Orlando Luiz, também passou pelo estande. Para ele, as ações promovidas pelas emissoras são de grande importância para a festa. Com certeza, é importantíssimo. São emissoras fortes, emissoras que têm uma grande audiência. Estar conosco aqui, reforço, aumenta a nossa responsabilidade. E isso diz credibilidade. Então nós agradecemos peoradamente a esse trabalho da Aline, da Bianca, a Aline, a executiva. Vem todos os seus locutores, seus colaboradores. Para nós, é importantíssimo, todos os povos, estar conosco e aquela troca de gentileza. Um ajuda o outro e junto colhemos bons frutos. O estande das rádios Aline e Bianca FM estão presentes na Expo Morama desde o primeiro e ficarão até o último dia de festa. O ambiente está localizado próximo à Arena do Parque de Exposições e conta com uma equipe todos os dias para recepcionar e interagir com o público. Muito bacana. Eu acho que, mais uma vez, a Aline, que veio recentemente para administrar as rádios. A Aline, a Bianca, a Eden, a Christian e um monte de rádios do grupo, que a gente não sabe contar tantas que tem. Mas é a prova de sucesso. Você vê como é movimentado o estande aqui da Aline e da Bianca. Parabéns, viu, Aline? Parabéns, viu?